Ó, estou aqui sozinha por quê? Por que estou aqui sozinha? Porque hoje é sexta-feira, é dia, né, de TVC Empresa, e olha só, o Israel Espíndola está numa grande inauguração, não é isso mesmo, Israel? Muito bom dia, Mari Verdan! Rua João Carrato, bem na esquina da Doutora Orestes Prata Tibere, é a inauguração da segunda loja Mundo das Tintas, e por aqui, uma festa. Olha o filho do Fernando Moraes por aqui, o nosso amigo Bandinho, o pessoal da Band está por aqui também, porque hoje é a inauguração da segunda loja. Está quente, hein, Mari? É, dona Mari, quando está quente desse jeito, sabe o que acontece? Vem eu aqui para a inauguração, mas por quê? Porque os preços derreteram e vamos lá para dentro conhecer essa nova loja. Um abraço para você, viu, queridão? Chega para cá, Mari Verdan, Mundo das Tintas, agora são duas lojas em Três Lagoas. Essa vem no centro, ampla, moderna, olha só, Luxcolor, Souvenir, Eucatex, ou seja, as grandes marcas, né, as melhores marcas, continuam sendo comercializadas aqui no Mundo das Tintas. Coral, olha esse fundo aqui, seu Rosildo, luz de LEDs, olha, viu, que legal, senhor, você gostou, Rosildo? Eu gostei também. Muito bem, dona Mari Verdan, sou aqui no Mundo das Tintas, a segunda loja em Três Lagoas para melhor te atender, ou seja, temos uma loja lá na Avenida Rosário Congro, e agora nós temos uma loja aqui no centro de Três Lagoas, na João Carrato, esquina com a doutor Orestes Prata Tibere. Ellen, lá está a Ellen, vem para cá, mulher, para falar parabéns pela segunda loja, calor lá fora derretendo e eu acredito que derreteu os preços também. Com certeza, os preços derreteram muito mais do que nós estamos aqui em Três Lagoas. Agora, é, isso mostra que o Mundo das Tintas vem trabalhando com seriedade, com marcas boas, abrindo a segunda loja. Abrimos a segunda loja, né, primeiramente quero agradecer, a gente já, graças a Deus, fizemos a nossa inauguração, vieram várias pessoas, já prejudicaram, já conhecem, né, para quem já conhece os nossos produtos, sabe que a gente sempre forçou qualidade, preço baixo e muito, muito preço baixo. Muito bem, agora conta para a gente aqui a facilidade dessa loja bem no centro de Três Lagoas. Bem no centro de Três Lagoas, né, para pessoas que querem estar conhecendo os nossos produtos, que não conhecem ainda a nossa loja, não conhecem as marcas com que a gente trabalha e principalmente os nossos preços, porque Israel, Mundo das Tintas, como sempre, com os melhores preços da cidade, né. Muito bem, o Rosildo está passeando aí pela loja, mostrando, né, as marcas, as qualidades, né, as latas, Eucatec, Souvenir, Coral, Paint Colors, ou seja, as melhores marcas, marcas de qualidade, fala para a gente, tinta para ambiente externo, tinta para ambiente interno, para piso, ou seja, aqui em contra de tudo. Sim, latex interno, externo, grafiato, textura, fundo preparador, selador, ou seja, para você que quer repaginar, para você que quer estar construindo a sua casa, quer mudar as cores da sua parede, da sua casa, do seu ambiente de trabalho, pode vir para o Mundo das Tintas. Israel, promoção de inauguração. É isso que eu estou aguardando, ó, eu estou aguardando promoção, Helen, promoção. Promoção de inauguração Luxcolor. Luxcolor por R$ 369, latex 18 litros. Repete. Luxcolor tradição por R$ 369, além de Luxpiso também na promoção por R$ 289. Meu Deus! Agora me fala, tem melhor preço na cidade? Não tem. Não tem. Então, corre para o Mundo das Tintas, tá? Continuamos com vários, vários catálogos, preços, formas de pagamento, então, assim, pode vir para cá, senta aqui, vamos bater um papo, vamos conversar, a gente vai ensinar as suas dúvidas, né? A nossa equipe aqui está a todo vapor para atender. Tiago, nosso vendedor. Grande Tiagão. Está por aí. A Aline, nossa vendedora também. Qual é o nome dela? Aline. Muito bem, dona Aline, dá um tchauzinho pessoal da TVC, vai te procurar já já, hein? Né, então, assim, sempre com muita promoção, com muita qualidade e produtos de acordo com a pessoa, o seu bolso. Ellen, nós estamos às vésperas de um final de semana com o feriado prolongado. Mundo das Tintas, o horário de funcionamento no sábado e na próxima semana? Segunda, sexta, a gente vai funcionar na semana que vem, no dia 11, normalmente, tá? Vamos fechar só no dia 12, tá? Das 7 às 17 horas e ao sábado, das 7 às 11 da manhã. Então, meu querido, você que acabou de receber, né, consultou ali o aplicativo do banco, viu que o salário está na conta, vem fazer negócio, não, fazer negócio não, vem economizar dinheiro e dar um trato na sua casa, não é mesmo? Com certeza. É como eu sempre digo, não compre, não feche seu negócio sem antes passar no Mundo das Tintas. A gente cobre o orçamento, a gente baixa, a gente briga no preço, mas não feche sem passar aqui no Mundo das Tintas. E agora com duas lojas para melhor te atender. Uma fica ali na Rosário Congro. 2543. E agora no centro de Três Lagos. João Carrato 397. Essa é a Elen, já decorou tudo, meu amigo, viu? Decorou tudo. Elen, muito obrigado pela parceria de sempre junto conosco aqui no TVC Agora, junto na Band, na Cultura FM. Mundo das Tintas realmente fazendo a diferença. Se você sabe que faz a diferença quando economiza e o cliente é a prioridade deles, quando começa a abrir mais de uma loja. Aí, meu amigo, não tem conversa. Preço baixo, qualidade é aqui. Mundo das Tintas. Sucesso. Vida longa ao Mundo das Tintas. Pois é, dona Mari. Volto daí com você e mando um abraço para o meu amigo que está do seu ladinho aí. Ele, que é o Nandertal das televisões, meu amigo Ricardinho. Está contigo, menina?